Jornal da Onda. Jornal da Onda. Apresentação, Roseli Amorim. Oito horas, trinta minutos. Hoje é segunda-feira, vinte e nove de outubro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Prefeitura de Pioí inaugura Casa de Apoio Carlos Preto, na cidade de Passos. Bolsonaro diz que cumprirá promessas e governará com a Constituição. Estreante na política, Romeu Zema é eleito governador de Minas Gerais. Ouça quem são os vinte e sete governadores eleitos nas eleições deste ano. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de B1i. Um bom dia a você, Eduardo Vesse, que está hoje aqui na técnica comigo. Bom dia, Roseli. E um bom dia a você, ouvinte, que está aí do outro lado acompanhando o Jornal da Onda. Um prazer receber você aqui pelas ondas do rádio e também acompanhando aí pelas nossas mídias sociais. A Prefeitura de Piuí inaugura hoje a Casa de Apoio Carlos Roberto da Silva, Carlos Preto, na cidade de Passos. E a Casa de Apoio é o local de acolhimento de pacientes e acompanhantes piuienses que vão a Passos fazer tratamento de saúde. O evento acontecerá daqui a pouquinho, às nove horas, na rua Saldanha, da Gama, número duzentos e dez, no bairro Santa Casa. E é de lá que fala com a gente, o diretor da Rádio Onda Oeste, o jornalista Edgar Rodrigues. Bom dia, Edgar. Roseli, bom dia. Bom dia pra você, Eduardo, bom dia pra todos que acompanham o Jornal da Onda, nessa manhã de segunda-feira, pós-eleição. E nós estamos aqui, o Jornal da Onda, na cidade de Passos, falando ao vivo, aqui da região próxima a Santa Casa de Passos. Ao meu lado está o prefeito de Piuí, Deco de Melo, que vai falar sobre essa inauguração, dessa casa de apoio aqui de Piuí, em Passos, que tem o nome de Carlos Roberto da Silva, o Carlos Preto, homenagem a esse cidadão piuiense, que por muito tempo fez tratamento aqui em Piuí, que viveu toda essa luta, né? Piuí, Passos, a espera aqui pro atendimento e tudo mais, homenagem a ele, essa pessoa, um cidadão muito querido aí da nossa cidade de Piuí. Perfeito, bom dia, o senhor está ao vivo pra Onda Oeste FM, o Jornal da Onda fazendo a cobertura aqui em tempo real, desse momento importante aqui pro município, o apoio, eh, a área da saúde, sempre melhorando, procurando melhorar e trazendo esse benefício pras pessoas que fazem tratamento de Piuí aqui em Passos. Bom dia pro senhor. Bom dia, Edgar, bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes da cem ponto três. Então, Edgar, a gente acabou a a a política, né? As eleições, etc, então vamos trabalhar. E nós estamos começando aqui já no primeiro dia após, né? As eleições, né? Com a inauguração dessa casa de apoio na cidade de Passos, a gente vendo, né? Que o o o os pacientes que fazia tratamento aqui, ficava muito assim, na porta da Santa Casa, nos bares, né? Esperando o retorno para as para Piuí, para as suas residências, né? E vendo essa necessidade, né? Nós a administração resolvemos fazer um ponto de apoio eh em Passos para esses pacientes. Então, estamos hoje aqui inaugurando essa casa de apoio, é uma casa bem ampla, né? Muito próxima a Santa Casa, é um corteirão da Santa Casa, né? E a gente quer dar qualidade, melhorar a qualidade de vida dos pacientes que faz tratamento na cidade de Passos, né? E também, né? Já temos uma casa também em Belo Horizonte, mas vamos focar em Passos hoje, que a inauguração é aqui, né? E o nosso eh eh intuito realmente é melhorar a qualidade de vida dos pacientes que faz tratamento na cidade de Passos. Perfeito, nós estamos aqui, essa casa está num ponto estratégico perto da área hospitalar aqui da cidade de Passos. Estamos aqui a duzentos metros daqui, a gente consegue avistar o Hospital Regional do Câncer, parte aqui da Santa Casa de Passos. Eh essa casa, prefeito, ela tem quantos quartos, quantos banheiros, qual que é a estrutura deste imóvel? Adigaro, a casa tem eh quatro quartos, né? Dois banheiros, né? Tem uma cozinha, uma sala de estar e também uma sala de TV, né? E e no funcionamento da casa, nós vamos fornecer aqui, né? Eh é o café, né? Um pão com manteiga, café, leite, isso vai ter todos os dias. Prefeito, e tem uma pessoa aqui contratada pela Prefeitura, ela mora aqui em Passos pra dar assistência a essas pessoas aqui durante a permanência delas aqui. Cê Edgar, nós temos uma pessoa que é efetiva no município, né? E mudou pra cidade de Passos justamente para atender, né? Os pacientes que vêm fazer o uso dessa casa de apoio. Quantas pessoas em média passam por Passos aqui de Piuí eh por dia em seus tratamentos? Diga, passa mais ou menos sessenta pessoas aqui por dia, né? Mas muitos vêm, fazem o tratamento e volta mais rápido, né? Mas a maioria realmente passa aqui pela casa de apoio. E tem aquelas pessoas também que vêm e tem que dormir aqui, essa casa vai servir pra isso, que tem uma consulta no outro dia, eh, vem fazer uma consulta, teve que fazer um outro exame e não tem como voltar, ela pode pernoitar aqui. Sim, Diga, tá disponibilizado a casa de apoio para o pernoite, né? Só não temos alimentação, né? Então a pessoa procura, próxima aqui onde tem alimentação. Mas, eh, normalmente o que tá acontecendo, quando às vezes tem alguém internado, né? Ou fazendo uns exames mais demorados, que precisa de um acompanhante, que fique mais próximo a ele. Então, ah, os acompanhantes vêm aqui pra pra casa de apoio, que são aí muito bem recebidos. Tá ok, prefeito, muito obrigado por enquanto, por ter atendido o Jornal da Onda, a gente tá fazendo essa cobertura aqui exclusiva em tempo real, parabéns aí, administração pública. Obrigado, Edgar, obrigado a todos os ouvintes da cem ponto três, então, ô ô Edgar, e a administração trabalhando para o bem comum, né? Principalmente dos pacientes que faz tratamento de saúde fora do nosso domicílio. Perfeito, eh, só aproveitando, eh, estaremos encerrando agora, mas uma avaliação do senhor em relação às eleições. O senhor apoiou o candidato Antônio Anastasia para governador, não foi eleito, eh, como que fica a relação do município com o novo governador, Romeu Zema, o senhor tem contato com ele, já esteve com ele durante a campanha, em alguma outra oportunidade, qual que é a relação do senhor com o eleito Romeu Zema? Então, Edgar, é, é, tá aí, né, as mudanças que o povo, né, quis, é, certo, eu acho, é, é, também válido, né, a gente tem que ter, é, novas perspectivas, né? O Romeu Zema foi eleito pra ser governador, né? E governador tem que olhar pra todos os municípios e pra toda a população, nós vamos nos aproximar dele, né? Trocar ideias e ver, né? Que que é que ele vai, pode fazer com relação aos municípios e até com relação aos atrasos de pagamento que o estado tem para com os municípios. Isso em breve nós já vamos reunir com eles, ver como é que é, vão traçar, né? Essas metas aí pra gente trabalhar dentro das metas. Perfeito, hoje a dívida do estado com o município de Piuí é avaliada em torno, em torno de quanto? Olha, aproxima-se de três milhões de reais, né? É uma quantia assim considerável, né? Que tá fazendo muita falta para o nosso município. E agora os prefeitos vão já começar a reunir a Associação Mineira de Município pra tratar com o novo governador como que isso vai ser implementado, os pagamentos, tudo isso, vai ser um novo desafio, né prefeito? Com certeza, o o próximo governador tem um grande desafio pra frente, né? Eh o estado, né? Está aí com com uma dívida muito grande com os municípios, não é só com os municípios, com vários setores, né? E o próximo governador vai ter esse desafio pra arrumar a casa, né? O Romeu Zema, né? Como já visto, né? Ele é competente, né? E tem esse know-how para fazer isso, né? E acredito que vai fazer. E ele, né? Como governador do estado, ele vai poder contar com apoio dos prefeitos, tranquilamente, né? Ah, não só os prefeitos, né? Todas as secretarias também, porque tá todo mundo vendo que o estado, se não tiver uma gestão muito séria, muito transparente, né? Eh não vai conseguir sair dessa crise. Tá ok, falamos ao vivo aqui da cidade de Passos, na inauguração da casa de apoio de Pui, Carlos Roberto da Silva, Carlos Preto. A inauguração será daqui a pouquinho, a Onda Oeste permanece aqui acompanhando a inauguração. Roseli, eu volto daqui a pouquinho no jornal pra gente comentar sobre os resultados da eleição, ok? Fica aqui te ouvindo e aguardando você me chamar. Ok, Edgar, muito obrigada, parabéns aí ao prefeito e a todos de Pui que ganham, né? Essa, com essa casa de apoio aí, ah, em Passos. Agora são oito horas e quarenta minutos. Eleições dois mil e dezoito no Brasil. O presidente eleito do país, Jair Bolsonaro, do PSL, usou sua conta oficial no Facebook que tem mais de oito milhões de seguidores para transmitir seu primeiro discurso após a vitória. Com mais de noventa e sete por cento das urnas apuradas, o PS é lista, obteve pouco mais de cinquenta e cinco por cento dos votos válidos contra quarenta e quatro por cento de Fernando Haddad do PT. Foram quase oito minutos de pronunciamento na rede social ao lado de sua esposa Michele e de uma tradutora de Libras, língua brasileira de sinais. As imagens foram gravadas na casa do próprio candidato eleito. Sobre a mesa havia exemplares da Bíblia, da Constituição e de um livro sobre o ex-primeiro ministro britânico Wilson Churchill, que lidera o Reino Unido, que liderou o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, Bolsonaro fez uma referência religiosa e agradeceu aos médicos que cuidaram de sua saúde após o atentado à faca que sofreu no dia seis de setembro. Fizemos uma campanha diferente das outras. Nossa bandeira e nosso slogan fui buscar naquilo que muitos chamam de caixa de ferramentas para consertar o homem e a mulher, a Bíblia Sagrada. Ele lembrou que tomou a decisão de disputar a presidência da república há quatro anos. A verdade tem que começar a valer dentro dos lares, até o ponto mais alto, que é a presidência da república. O povo, mais que o dever, tem o direito de saber o que acontece em seu país. Graças a Deus, essa verdade, o povo entendeu perfeitamente. Alguém sem um grande partido, sem um fundo partidário, com grande parte da grande mídia, o tempo todo criticando, colocando-me numa situação, muitas vezes, próximo a uma situação vexatória. Sem fazer referência a Fernando Haddad, o presidente eleito, falou que o país exclamava por mudança e fez críticas à esquerda, prometendo governar sem indicações políticas. Não podíamos mais continuar flertando com o socialismo, o comunismo e o extremismo da esquerda. O que eu mais quero, seguindo o ensinamento de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo, a partir do ano que vem, que possa colocar o Brasil em um lugar de destaque, afirmou. Bolsonaro disse ainda que terá governabilidade, dado os contatos que fizemos ao longo dos últimos anos, e disse que todos os compromissos assumidos com essas bandeiras serão cumpridos, com o povo em cada local do Brasil em que estive presente. Minutos depois, Bolsonaro falou em rede nacional para emissoras de rádio e televisão do país. Antes de ler o discurso escrito, houve um rápido momento de oração, puxado pelo senador Magno Malta, do PR, integrante da bancada evangélica e aliado do presidente eleito. Nesse segundo pronunciamento, Bolsonaro voltou a agradecer a Deus e ao povo brasileiro e falou dos diversos compromissos assumidos. O que aconteceu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos foi fazer um governo decente. Nosso governo será formado por pessoas com o mesmo propósito de transformar nosso país em uma grande, livre e próspera nação. Trabalharemos dia e noite para isso, afirmou. Em seguida defendeu as liberdades de empreender, política religiosa e de informar e ser informado. Bolsonaro disse que não existem brasileiros do sul e do norte. Somos todos um só país, somos todos uma só nação. Ao se dirigir aos jovens, ele disse que vai governar com os olhos nas futuras gerações e não na próxima eleição. Bolsonaro falou também em desamarrar o Brasil e disse que vai descentralizar a liberação de recursos para os municípios. Os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Precisamos de mais Brasil e menos Brasília. O presidente eleito prometeu reduzir o tamanho do estado. O governo dará um passo atrás, reduzindo sua estrutura e cortando privilégios para que a sociedade dê muitos passos à frente. Afirmou que terá compromisso com o emprego, a renda e o equilíbrio fiscal. O PSLista defendeu o direito de propriedade e falou em quebrar o ciclo vicioso do crescimento da dívida pública. Ele disse que é preciso eliminar o déficit primário o mais rápido possível e converter em superávit. Bolsonaro fez referência à política externa do país e disse que vai libertar o Itamaraty do que chamou de viés de esquerda. O Brasil deixará de estar apartado das nações desenvolvidas, afirmou. Ao ser questionado por um repórter que mensagem ele teria para o conjunto de eleitores, inclusive os que não elegeram, Bolsonaro prometeu trabalhar pela pacificação do país. Vamos pacificar o Brasil e soube a Constituição e as leis. Vamos construir uma grande nação, afirmou. Eleições dois mil e dezoito em Minas Gerais. Agora são oito horas quarenta e seis minutos. E o estreante na política Romeu Zema venceu o segundo turno para o governo de Minas Gerais com setenta e um vírgula quatro por cento dos votos válidos. Com setenta e sete vírgula quatorze por cento das urnas apuradas, o ex-governador e senador Antônio Anastasia do PSDB ficou em segundo lugar com vinte e oito vírgula seis por cento dos votos válidos. A vitória de Zema sobre um adversário bem mais conhecido. Confira a surpresa do primeiro turno das eleições. De perfil liberal, ele despontou em primeiro lugar na disputa com treze pontos percentuais de diferença após aparecer em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Com o resultado, o atual governador Fernando Pimentel do PT não foi para o segundo turno. Romeu Zema Neto é empresário e comandou durante vinte e seis anos as empresas da família. O grupo Zema opera uma rede de varejo de eletrodomésticos com quatrocentas e trinta lojas em seis estados e atua nos ramos de concessionária de carros, autopeças e postos de combustível. formado em administração, Zema é hoje membro do conselho do grupo. Ele fez campanha com base no discurso de renovação da política. Aproveitou a onda de apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro do PSL a nível nacional e local. Desde mil novecentos e noventa e nove, Zema era afiliado ao PR, mas não se candidatou a nenhum cargo até este ano, quando se filiou ao Partido Novo. O engenheiro e economista Paulo Brant será o vice governador. O programa de governo do candidato eleito prega redução de gastos públicos, privatização de empresas estatais e o fim de desonerações a setores específicos, além de ser contrário ao aumento de impostos e favorável ao que classifica como liberdade de empresas e das escolhas individuais. O futuro governador de Minas completou cinquenta e quatro anos ontem, domingo vinte e oito. E também Minas foi o campeão em votos nulos. É, Minas Gerais é o estado campeão de votos nulos para governador e também presidente. Ontem, domingo vinte e oito, Minas Gerais, percentualmente nenhum estado do Brasil teve mais votos nulos nesse segundo turno que Minas Gerais. Na disputa presidencial entre Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT, um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e quatro eleitores, dez vírgula cinquenta e sete por cento do total anularam. Em São Paulo, dois milhões quinhentos e oitenta e mil, quinhentos e oitenta e um mil e trinta e nove fizeram a mesma opção. O percentual entretanto foi menor, nove vírgula noventa e nove por cento. Os cinco estados cujo e cujos eleitores mais votaram nulo percentualmente foram Minas Gerais, dez vírgula cinquenta e sete por cento, São Paulo, nove vírgula noventa e nove por cento, Sergipe, nove vírgula quarenta e sete por cento, Rio de Janeiro, nove vírgula doze por cento e parar sete vírgula dezesseis por cento. Na corrida pelo governo do estado, Romeu Zema do Novo foi eleito com setenta e um vírgula oitenta por cento dos votos válidos contra vinte e oito vírgula vinte por cento de Antônio Anastasia do PSDB. Das doze milhões sessenta e quatro mil e duzentas e oitenta e três pessoas que foram às urnas neste domingo em Minas Gerais, um milhão oitocentas e oitenta e nove mil quinhentas e quarenta e nove anularam. O número corresponde a quinze vírgula sessenta e seis por cento. Em segundo lugar no ranking, Sergipe, teve quatorze vírgula vinte e quatro por cento de votos nulos. Em São Paulo, o percentual foi de treze vírgula setenta e um por cento. Os cinco estados cujos eleitores mais votaram nulo percentualmente no segundo turno da eleição para governador foram Minas Gerais, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. No Brasil, o percentual de pessoas que anularam o voto na eleição presidencial foi de sete vírgula quatro por cento. O maior desde mil novecentos e oitenta e nove. A soma de abstenções nulos e brancos passou de trinta por cento de eleitores registrados no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, mais de quarenta e dois milhões não optaram nem por Bolsonaro, nem por Haddad. Eleições dois mil e dezoito no Brasil. Agora são oito horas e cinquenta minutos. E vamos ver então quais são os vinte e sete governadores eleitos nas eleições deste ano. Eh os eleitores definiram neste domingo os nomes dos quatorze governadores que devem comandar os estados a partir de dois mil e dezenove. Os demais treze governadores já tinham sido eleitos no primeiro turno destas eleições. Os vinte e sete governadores eleitos são filiados a treze partidos. O PT foi o partido que conquistou mais estados, Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Esses estados somam trinta vírgula seis habitantes. Apenas o resultado do Rio Grande do Norte foi definido no segundo turno. Já o PSDB é a sigla que governará para mais habitantes considerando as projeções da população do IBGE. No total cinquenta e nove vírgula seis milhões de pessoas serão comandadas por governadores tucanos. em São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O PSL, sigla de Jair Bolsonaro, eleito presidente neste domingo, terá governadores em Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Antes, o PSL só tinha conseguido eleger um único governador, Flamarion Portela, em Roraima, nas eleições de dois mil e dois. Os governadores eleitos em dois mil e dezoito foram no segundo turno, no Amazonas, o Wilson Lima, do PSC, no Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, no Mato Grosso do Sul, Reinalda Zambuja, do PSDB, no Amapá, Valdez Goés, do PDT, Romeu Zema, em Minas Gerais, do Novo, no Pará, Hélder Barbalho, do MDB, Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, Antônio Denário, do PSL, em Roraima, Coronel Marcos Rocha, do PSL, e no Rio de Janeiro, Wilson Wiltzer, do PSC, no Eduardo Leite, no PSDB, no Rio Grande do Sul, Comandante Moisés, do PSL, em Santa Catarina, em São Paulo, João Dória, do PSDB, e no Sergipe, Belivaldo Chagas, do PSD. Os eleitos em primeiro turno, no Acre, Gladysson Camelli, no PP, Renan Filho, do MDB, em Alagoas, na Bahia, Rui Costa, do PT, Camilo Santana, no Ceará, do PT, Renato Casagrande, do PSB, no Espírito Santo, Ronaldo Caiado, Democratas, em Goiás, no Mato Grosso, Mauro Mendes, no do Democrata, no PC do B, Flávio Dino, no Maranhão, no, na Paraíba, João Azevedo, do PSB, em Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, o Elton Dias, do PT, em Piauí, no Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, no Tocantins, Mauro Charlesi, do PHS. Esses aí são os governadores do Brasil, eleitos em dois mil e dezoito. Agora são oito horas e cinquenta e três minutos. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A P Agrícola, vinte e nove anos, atuando no mercado, com abrangência e atuação em mais de quarenta e dois municípios. A AP Agrícola é uma empresa referência em agricultura no estado de Minas Gerais, com as suas quatro unidades, trabalha com muita eficiência e transparência em Piumi, Oliveira, Passos e Bambuí. AP, compromisso, sustentabilidade, ética e inovação. Aos vinte e nove anos, agradecemos ao empenho de nossos colaboradores, a confiança de nossos clientes e o apoio de parceiros. Desde mil novecentos e oitenta e nove, AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Jornal da Onda, apresentação, Roseli Amorim. Oito horas, cinquenta e quatro minutos. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos, atuando no mercado, com abrangência e atuação em mais de quarenta e dois municípios. A AP Agrícola é uma empresa referência em agricultura no estado de Minas Gerais. Com as suas quatro unidades, trabalha com muita eficiência e transparência em Piumi, Oliveira, Passos e Bambuí. AP, compromisso, sustentabilidade, ética e inovação. Aos vinte e nove anos, agradecemos ao empenho de nossos colaboradores, a confiança de nossos clientes e o apoio de parceiros. Desde mil novecentos e oitenta e nove, AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Acompanhe então agora a cotação do mercado agropecuário, um oferecimento da AP Agrícola, a saca de café arábica, bebida dura sessenta quilos, é cotada em Varginha a quatrocentos e cinquenta e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis a trinta e cinco reais e três centavos. O feijão carioquinha é cotada em Avaré, São Paulo, a cento e dezessete reais, vinte e quatro centavos. A rouba do boi gordo é cotada em Araxá a cento e quarenta e dois reais. As informações são do site AgroLink. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Oito horas cinquenta e cinco minutos, nesta segunda-feira vinte e nove, a previsão para Pinhuí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade são de cinco milímetros de chuva para hoje. A temperatura varia entre treze e vinte e cinco graus. A umidade relativa do ar pode variar de sessenta e cinco a oitenta e oito por cento. As informações são do site Climatempo. Jornal da Onda, apresentação Roseli Amorim. Jornal da Onda e a sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e em sua cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. O Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Obrigada pela sua audiência. Continue com a gente. Um bom dia, Eduardo. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos e até amanhã, oito e meia. você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito, a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar parte.